Olha o barulho que fez eu novinho Doidinha pra sentar, 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 sentar Senta, senta, é pra sentar, sentar, é pra sentar Senta, 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 senta no Eu duvido você aguentar uma dessas Vai no pau, vem no pau O DJ RK é o cara talibã O DJ Leite é o cara talibã Verou o teu cunhado e tá com a nena do irmão Tá com a nena do irmão Olha o barulho que fez, que fez, que fez, que fez no avim Doidinha pra sentar, 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 sentar Senta, senta, pra sentar Senta, 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 senta Eu duvido você aguentar uma dessas Vai no pau, vem no pau Se o bagulho é foder, 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 foder e hoje eu to com disposição Vou tá com o peru O DJ RK é o cara faribã O DJ Leite é o cara faribã Virou outro cunhado e tá com o náquo Tá com o náquo, tá com o náquo, tá com o náquo, tá com o náquo, tá com o náquo